Música Sorrisos sinceros, abraços entre famílias e casais, histórias emocionantes. É isso que as pessoas encontram ao visitar a exposição fotográfica Toda a Forma de Amar e Amor Sem Obstáculos. As obras dos diversos artistas que montaram esta mostra estão disponíveis até o dia 10 de setembro no Espaço Cultural Cruz e Souza, localizado no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. A exposição dos retratos, que representam os laços afetivos que são criados ao longo da vida, foi organizada pela Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesportos de Blumenau e simboliza um combate contra o capacitismo, mostrando que todos são merecedores de afeto. Além disso, lembra ao público que o amor ultrapassa qualquer barreira e deve ser livre de preconceitos. Legenda Adriana Zanotto